É isso aí, pessoal. Compartilhando com vocês aqui a minha opinião sobre aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Basicamente aqui, direto ao ponto, na minha opinião, é muito melhor você aprender um idioma por vez. E por que eu falo isso? Só é você parar para pensar. Geralmente, quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma nem outra bem. Se você quer aprender alguma coisa de verdade, se você quer ser um diferencial nisso, eu recomendo que você faça uma coisa por vez. E não somente idiomas, mas também qualquer outra coisa na sua vida. Vamos supor, você tem uma pessoa, no caso, eu comecei a gravar esse vídeo aqui, porque uma pessoa perguntou pelo WhatsApp se poderia aprender português e inglês ao mesmo tempo. Sendo que tem um detalhe, essa pessoa já está morando no Brasil. Então claro, se você já está morando no Brasil, vai ser inevitável ouvir português todos os dias. Vai ser inevitável falar português, desde que você se exponha. Claro, você tem que sair de casa, você tem que conversar. Então sim, nesse caso, você pode começar a aprender inglês também, sem nenhum problema. Mas você sempre vai ter que dar um pouco mais de atenção para o português, porque você está ali no momento, vivendo, você pode praticar, saindo de casa, você pode praticar com as pessoas e até mesmo dentro de casa. Agora para para pensar. Aprender um idioma já leva muito tempo. Já é uma coisa que necessita muita disciplina, muita motivação, muita autoconfiança. Imagina aprender dois idiomas ao mesmo tempo. Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. que eu sou multitarefa, eu gosto de fazer tudo, eu vou aprender tudo de uma vez. Mas leve em consideração uma coisa. É melhor você ser muito bom em alguma coisa, do que você ser mais ou menos em várias coisas. Principalmente nos dias de hoje, que se você está aprendendo um idioma, se você pensa em conseguir um trabalho através desse idioma, a empresa, geralmente a empresa não vai pegar uma pessoa, não vai contratar uma pessoa que tem um nível mais ou menos de português. Ela quer uma pessoa que fale bem português. Porque você pode falar, eu falo mais ou menos português, falo mais ou menos inglês, falo mais ou menos italiano. Então o cara fala, cara, você faz alguma coisa 100% ou você sempre faz 50%? Entendeu? Então se você, dependendo do motivo que você está aprendendo português, ou outros idiomas, se você tem tempo para aprender dois idiomas ao mesmo tempo, ok, beleza. Se você sente que está indo bem, ok. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu particularmente, eu prefiro aprender um idioma por vez. E claro, você sempre tem que potencializar a dedicação que você tem com cada idioma. Porque no meu caso, quando eu comecei com inglês, eu lembro que eu escutava muito, 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 todos os dias, inglês, 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 toda hora. Há um ponto que as pessoas falavam que eu estava ficando louco com o idioma. É claro, você vai potencializar a velocidade de aprendizagem e quando você se der conta, você já vai estar falando como uma pessoa nativa já. Então você pode começar a aprender outro idioma. Então o ponto é justamente esse. Se você consegue aumentar o nível de aprendizagem mais rápido, então você chega no ponto que você pode relaxar um pouco mais e começar a aprender outro idioma. Porque o primeiro idioma que você começou a aprender, já vai fazer parte do seu dia a dia. Ou seja, hoje eu posso começar a aprender italiano e todos os dias praticar inglês, sem nenhum problema. Porque inglês é parte do meu dia a dia. Como tem muitas pessoas que falam espanhol, que é a grande maioria das pessoas que seguem aqui no canal, que falam espanhol como idioma nativo, fala português muito bem, escuta português todos os dias, tem amigos que vivem no Brasil e agora começou a aprender inglês. Então não tem nenhum problema, você pode praticar português, você sempre vai estar aprendendo através da prática e você pode começar a aprender também inglês. Mas começar do zero a aprender dois idiomas, esse é o problema, ok? Isso aí vai complicar muito as coisas, porque o processo é mais lento, ok? Geralmente as pessoas estão muito ocupadas fazendo muitas coisas, então eu acredito que quando você se dedica 100% a uma coisa, seja no trabalho, seja um objetivo, seja uma dieta, seja o que seja, você simplesmente vai conseguir melhores resultados, ok? Tudo se trata de focar, de foco. Eu faço a comparação da lupa, você pode ter uma lupa com todo o potencial do sol, se você não focar a energia do sol em alguma coisa, você nunca vai queimar nada, você pode esquentar, você pode aumentar a temperatura, mas você não vai queimar, você não vai fazer uma diferença significativa, entendeu? Então as ideias, o foco que a gente tem que ter, não é somente para os idiomas, mas para qualquer objetivo que você quer atingir na sua vida. E aqui no canal, eu acredito que muito mais além, seja outras coisas, além do português, vocês também devem querer atingir outros objetivos. E qualquer objetivo que você queira atingir, você tem que se focar, você tem que focar energia, atenção, dedicação nisso, 100%. Claro também que a imersão total é muito, muito, muito crucial no processo de aprendizagem, ok? Outra vez, não somente de idiomas, mas para qualquer coisa. Eu lembro quando eu estava estudando na universidade, que o pessoal falava, vamos sair ali, vamos fazer tal coisa, vamos tomar uma cerveja, vamos jogar não sei o quê, e eu vou aproveitar o tempo aqui, o intervalo, para comer alguma coisa, e enquanto eu estou comendo, eu estou escutando um podcast em inglês, porque no tempo eu estava aprendendo inglês. E o que é que o pessoal falava? É cara, muito chato, muito sem graça, vamos embora, o cara todo aí, concentrado com essas coisas, dá um tempo também, relaxa. Mas eu me dediquei tanto, aprendi tão rápido, que quando eu falava com as pessoas, eu aprendi o inglês no nível, para passar a minha ideia em seis meses, e foi um processo muito rápido, eu considero. E quando eu conversava com as pessoas em inglês, o pessoal falava, faz quanto tempo você está aprendendo? Eu falava, seis meses. Caramba, seis meses aprendendo, você já está falando assim? Nossa, cara, você está com um nível muito bom. Mas por quê? Exige muita dedicação, você tem que focar a energia em alguma coisa. Então, um idioma por vez, é a minha recomendação final. Você pode começar a aprender um idioma, e já quando atingir um nível desse idioma, um bom nível, você pode começar com outro idioma, e levar em paralelo, mas não começar ao mesmo tempo. Galera, não se iluda, porque não é porque você já consegue passar a sua ideia no idioma, que você tem que parar de praticar o idioma. Porque vai acontecer o seguinte, se você parar para pensar, até o seu idioma nativo mesmo, quando você não pratica, você se esquece de muitas palavras. E não é diferente com outro idioma que você está aprendendo. Então se eu passo muito tempo sem falar espanhol, é claro que eu vou esquecer de várias palavras. Se eu passo muito tempo sem falar inglês, é claro que eu vou esquecer várias palavras. Então quando você decide aprender o idioma, é uma coisa para sempre, ok? Isso vai levar para o resto da vida, se você quiser manter um nível. Se você gostou do tema, deixe um comentário aí. Você pode deixar um comentário sobre o seu primeiro idioma, e o seu segundo idioma, que você aprendeu, e o terceiro idioma, se for o caso, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você já aprendeu alguma coisa através dos meus vídeos, se você quer me ajudar, compartilhe esse vídeo na internet, envie para os seus amigos através de WhatsApp. Eu agradeço de coração e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau!